Finalmente chegamos no último episódio do Recinha Oi gente, eu sou a Ludi, eu sou a Dani e esse é o Pantufo de Nicole Esse é o sétimo episódio, o nome é... como é que é o nome daquele nome? Fantasmas do Natal passado Nossa, é muito foda, porque tudo que aconteceu ao longo do ano volta para assombrar às quatro E esse último episódio, ele tem um pré-crédito Antes da abertura mesmo, a gente tem uma cena que remete a algo que já foi visto lá no começo Que é uma... aliás é muito bonita, muito bem feita, tudo nos tons azuis 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 Tudo nos tons azuis, remete à água e a manjar, aquela cena lá icônica da Malu se jogando no ar no mar Meu Deus Como hoje? Nossa Senhora E não dá para a gente identificar tudo muito bem nessa primeira cena, né? Mas a gente tem a água ali acontecendo Tem uns tambores, uma coisa ali de um ritual, uma coisa ritualística Pessoas vestindo branco E aí começa o episódio como se nada fosse nada E aí lá na cena final a gente vai entender toda a conexão com esse começo, com essa coisa ali da espiritualidade Do que estava acontecendo de verdade ali naquele momento Então né, quando começa o episódio a gente tem aí, volta com o arrependido versão Augusto, né? E ele vai atrás a Lígia, dizendo que agora vai ser diferente Para perdoar a Lígia, agora vai ser diferente Por quê? Porque eles vão ter um filho Ele traz lá um sapatinho caindo ridículo Para dar de presente para ela Para a criança A criança A criança já vai A criança já vai A criança já vai Aquele sapato a criança já nasce com 16 anos Aí ela Tipo, não sei o que não está falando, né? E pega e vai embora Não tem cara de beijão e manda Não, e assim ó, tipo, nesse episódio mostra ela realmente tocando a vida Que aí ela começa a cantar lá no bar da Malu A Malu apresenta lá o gringo lá, que eu esqueci o nome, que toca saxofone Que aí ela dá uns beijos lá e tudo Convido ela para ir cantar em Nova York Ela estava ali, tipo, reconstruindo a vida dela e vem de novo aqui o Augusto mandando flores Tipo, eu nunca vou me perdoar Nem eu vou te perdoar Ninguém vai te perdoar Ninguém vai te perdoar mesmo Nunca E aí já vamos aproveitar do embuste filho para falar da embuste mãe Tem uma cena ali que a gente dá para entender, né? Porque eles são como são, né? Que a mãe é totalmente abusiva Começa a jogar na cara dele dizendo Ah, que eu sei que isso é Eu acho que eu falei para o seu pai que você era o mais fraco, não sei o que No fim a gente devia ter investido no Nelson Seu pai deve estar se revirando no túmulo Como você deixou essa piranha entrar na nossa família E começa tudo assim E ela já falou que ela estava, assim, grávida Que ela abortou E aí, tipo, ah, tá, mas a gente se livra dela Agora a gente tem que pensar na tua campanha Ah, mas a campanha ele fala A campanha foi, tipo, por conta de tudo aquilo, né? Eles escolheram outra pessoa para ser candidata a prefeita E aí começa o ataque da mãe abusiva em cima do Augusto também Não estou aqui, né, justificando ele Não, mas explica um pouco Explica aí também um pouco do como ele ser do comum Explica aí, né, um pouco Como ele é Se constitui enquanto esse ser desprezível Exatamente E isso também tem, que eu não lembro se foi nesse episódio Mas tem um diálogo dele com o Nelson E que o Nelson está falando Cara, somos vítimas De duas pessoas completamente despreparadas e retardadas Que te resolveram ter filhos Eu me dei conta cedo Você ficou E você está aí querendo a aprovação deles Buscando a aprovação daquela ideia torta que eles têm Do que que é ser bem sucedido Ser uma pessoa legal na vida E, né, realmente No episódio que ele confronta o negócio da carta É, e ele já tinha mais consciência disso E não ficava buscando a aprovação dos pais E tentando seguir ali os parâmetros, né, e os ensinamentos deles Do que que era o ideal de vida Sim Agora o Augusto jamais Nesse episódio a gente tem uma cena Da Adélia, da Malu Na praia Com as crianças E, porque nesse episódio A mãe da Malu trouxe o filho da Malu Para o Rio de Janeiro Para encontrar com a mãe E aí ali na praia A mãe da Malu conhece a Adélia E nessa cena a gente já tem A Adélia passando por uma situação Que infelizmente parece que ela passa, né Com alguma frequência Que é ser confundida Com alguém em uma posição Sei lá Que se espera que ela estaria, né Naquele Naquele momento ali na sociedade E a mãe dela Ah, você é a babá, né Fala para a Adélia Ah, não, eu sou a sócia E aí ela fica 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 Chocada com a notícia, né Mas ao mesmo tempo ela fala também Olha, hoje aconteceu uma coisa bem esquisita Que eu falei para o meu marido Que ele estava errado E ela passou por cima dele Para trazer o filho para o Rio de Janeiro, né E agora Ela estava ali se deparando Com a Adélia Como a sócia da filha dela, né Então ela olha e fala Tipo, as coisas estão mudando As coisas estão mudando, é E aí depois elas inclusive Tem a ceia juntas, né E interagem Mas a gente já tem a Adélia ali, né Infelizmente Sempre isso acontecendo com ela, né Acontece de forma recorrente com ela Depois a gente tem outra cena da Adélia Com o capitão Que eles estão ali conversando A Adélia contando para ele Que o Nelson Foi falar com ela Que o Nelson quer Pelo menos ver a Conceição E ele fala Que ele O Nelson falou para a Adélia Que eles vão para Paris, né Ele e a Teresa Vão para Paris Mas que antes de ir para lá Ele quer pelo menos ver a filha dele Uma vez na vida Antes de ir E aí ela está falando para o capitão Que ele pediu E ela está falando para ele Olha, eu sei que eu já errei Que eu te magoei muito E que eu não deveria ter mentido, né No passado Mas agora eu estou querendo fazer as coisas direito Então eu quero Já que ele é o pai biológico da Conceição Eu quero Quero que ele Vou deixar que ele tenha esse contato com ela Que ele a veja Porque Enfim Essa parte do discurso dela Às vezes não faz muito sentido, né Porque ela falar Porque daqui a 10 anos Se ela descobrir a verdade Ficar revoltada comigo Eu vou saber que eu fiz a coisa certa Mas tipo Não faz sentido, né Porque se daqui a 10 anos descobrir O que vai fazer a diferença De ele ter visto ou não ter visto Se ela não contou a verdade de qualquer jeito Sim E se ele não está querendo Sei lá Participar da vida dela Naquele momento ali Não estava, né Ele estava falando que ele Só queria vê-la por uma vez Para depois ele poder ir para a varícia Com a esposa É, ele até tinha Acho que no episódio anterior Dizendo que queria ajudar As despesas dela E ela falou Eu nunca precisei de ninguém Eu sempre banquei ela sozinha Em nenhum momento ele falou De participar da vida dela efetivamente, né Presente, presente Talvez eu possa ajudá-la Sim Ela já tinha rejeitado isso E aí o capitão Eles estão conversando ali Embora esse argumento dela Seja meio esquisito O capitão fala Que ele não está de acordo com aquilo Que ele também Que a opinião dele tem que ser levada em conta Que ele é o pai da Conceição até então E nessa parte ele está certo, né Mas aí eles começam a ter ali uma discussão E ela fala para ele Pera aí, não é só porque a gente vai casar Que agora você vai decidir as coisas por mim Ou mandar no que eu faço, né Eu ainda tenho a minha independência E não é porque você vai ser meu marido Que isso vai mudar E eu vou fazer o que eu quiser Vou fazer o que eu quiser É, e claro que ele Eu acho que ele está certo nesse aspecto De que ele Eu acho que a opinião dele deve contar Afinal de contas ele foi O pai da Conceição conheceu até agora Mas a gente também tem que lembrar Que ele não era esse pai super presente Que ele ia fazer shows Que o começo lá da temporada, né Tinha ele retornando ali Depois de passar um longo período Sem vê-las Talvez até ajudando ou não financeiramente Mas esse não é o ponto, né Porque a questão é estar presente E ela poder contar com ele na vida No dia a dia E era até uma questão para ela De quando ele voltou Ela estava meio chateada com ele, né Tipo, cara Você acha que é assim? Você vai e volta quando quer? Então Ele tem sim ali o seu papel como pai Mas também não vamos dizer aí Que era um grande paisão do ano Porque não era Foi, não era bem assim, né E aí ela tem essa postura bem firme De dizer que não é Mesmo que eles venham a casar Porque ela tinha já proposto, né Fala, cara, você Vamos casar Vamos casar, né Eu gosto de, né Acho que se dando conta, sabe De que o que eles tinham ali Tinha um valor, uma importância Que ela tinha se, sei lá Se deslumbrado Ou estava idealizando uma coisa Que não era exatamente o que aconteceu Que nunca existiu de verdade Que ele era a figura de carinho De intimidade para ela E até porque ele estava ficando ali, né Tipo, permanentemente, né Sim, ele estava demonstrando, né Que ele queria estar presente ali Ser parte ali da vida dela De forma mais constante, né E aí, mas mesmo assim Mesmo ela gostando dele Querendo estar com ele Ela colocou ali esse limite Acho que sim Tá certo, né Nunca errou Um pouco mais forte Então, a gente tem aí a personagem principal A Malu, né Como a Dani já falou O Carlinhos vem para o Rio de Janeiro Morar com ela, né Ela está se organizando, né Logou um apê legal De frente para a praia Porque ele gosta muito Essa era uma das conversas que eles tinham Ela e o Carlinhos Ah, depois vem conhecer o Mário Não sei o que E aí, já encontra os dois aí na praia E ela está com coisa mais linda que andando Então as coisas estão se Estão se ajeitando para ela Por enquanto ainda não com o pai, né Mas inclusive achei uma muito boa cena Que ela manda para o pai O pagamento do empréstimo, né Com a caneta para ele Responder a carta e pedir desculpas Depois ele vai até Porque eles fazem Antes da festa final do ano, né Tem ali a ceia de Natal Que todo mundo compartilha junto Tá a Lígia A mãe da Malu A Malu e o Chico Tá a Adele e o capitão E a Conceição Carlinhos juntos Tem uma amizade também E aí, depois a gente tem ali A cena do um tempo Elas fazem uma festa de final de ano, né E aí, né Enquanto todo mundo está ali de De, né Tá todo mundo ali Festejando Tomando, brigando, né E aí ele está ali Corta para o pai dela lá sozinho, né Comendo sozinho Na mesa sozinho Acho que ali também começa ali Que cai a ficha dele, né Sim Que o status, o poder Ele está lá numa mesa enorme Numa casa enorme Cheio de fartura Sim E sem ninguém para compartilhar E aí, acho que ele cai a ficha, né Que aí depois vai dar, né Vai mostrar que na festa de ano novo Ele vai junto, né Ele pede desculpas E eles se reconciliam E é... Acho que dá, né Vai fechando ali Porque vai fechando Ela e o Chico Ela diz no eu te amo ali para ele E aí ela tem ali, né No episódio anterior Que o gringo lá Eu esqueci o nome dele O do saxofone George É, o George Convida tanto o Chico como a Lígia Para ir cantar E aí está todo mundo nessa finalização Lígia vai para as coisas dela Para ir viajar O Chico, na verdade O Chico que falou para a Malu Que ele queria ficar com ela e com o Carlinhos Queria que ele fosse conhecer a família dele E ela falou para ele Não, tu tem que ir Tipo, eu vi os teus olhos lá no outro Vai, tipo, vai E aí compõe uma música para mim Que eu sei que quando tu estiver cantando Você não me esqueceu E aí vai finalizando E ela, né E é tudo construído Porque foi ela que idealizou Inclusive esse encontro do George, né Que é esse músico gringo Super... Que está em alta ali, né Super valorizado Sabo ele dance, né Eu chamo ele de gringo Alguém chamou ele de gringo, né Ele chamou em um episódio de gringo Ah, o gringo É o Roberto Ah, é Sim, virei tio de Roberto Ok É E... E... Ela idealizou isso, né Ela idealizou a Lígia cantando O Chico O encontro do Chico e do... E do George Então ela está E o evento Isso, né Coloca uma coisa mais ainda Mais evidência, né Por receber esse cara ali Que respeitar o mundo da música, né Então tudo isso, né Vai mostrando como ela realmente Tem um certo time, né Para o negócio E ela conseguiu construir uma... Conseguiu construir um bar de sucesso, né Que tinha espaço ali naquele mercado Que estava a cada dia fazendo mais sucesso, né E crescendo Inclusive daí O stand-up dela desse episódio É justamente falando ali, né Que ela vai apresentar as pessoas que... Quem ela está recebendo ali Quem vai cantar, né É... Esse evento maior é o evento de Réveillon, né Que recebeu bastante gente ali Que estava colocando coisa mais ainda em evidência E ela destaca, né Que aquilo ali estava dando certo E que eles estavam recebendo esses músicos super importantes e tal É um discurso que já evidencia como a trajetória dela foi, né Alcançou esse espaço ali de sucesso, né E de receber pessoas que são importantes E que até transformou já a crítica, né Porque, ah, o cara volta, não pode Volta Daí nesse episódio O crítico volta lá para a espeluca, não é mesmo? E aí já... Claro, está recebendo ali um super... Sim O George Que demonstra também uma outra característica da elite brasileira Que é de valorizar, né As coisas que são de fora E... Né Querer... Embora ele não tenha desvalorizado o Chico, né Mas o espaço ali, a mistura, tudo E agora aquilo ali estava recebendo esse cara grandioso E ele tinha que dar o braço ao terceiro e voltar ali Porque o Coisa Mais Linda era um lugar que estava realmente dando certo, né Ela ainda fala, ah, espero que dessa vez você fale a verdade Aham Vamos ver E aí, né Acho que dá pra linkar com o nome do episódio Fantasmas do Natal Passado Porque, né A gente tem nesse episódio ainda duas cenas A primeira é do... A Malu está atendendo uma ligação E ela, tipo Ah, quem é? E ele, ah, não reconhece mais a voz do seu marido? Ela fica ali completamente avalada porque Ela não esperava, ninguém esperava que ele fosse ressurgir, né E ela desliga ali, né Como se nada tivesse acontecido E depois temos uma cena dele no carro Já a gente não vê a cara, né Mas a gente sabe que é ele Porque entrou a guria que era amante dele fixa no Rio de Janeiro Que todo mundo sabia, né Então, né E aí, tipo E ele está com o folhetinho do Coisa Mais Linda Na festa Então aí os fantasmas do Natal Passado ressurgindo Nesse episódio a gente tem a Tereza ali conversando com o Nelson Sobre o recomeço deles em Paris Que é esse plano, esse projeto dela De eles voltarem pra Paris Ela fala até deles, talvez, adotarem uma criança lá Uma menininha E mostrando, né, novamente Que, pô, eles já vieram de lá fugindo dessa Desse trauma, dessa questão que ela não conseguiu superar E aí agora que quando o Nelson se depara Com esse fato de ter uma filha que foi ela Que abalou muito ela psicologicamente Por conta desse desejo intenso que ela tinha de ser mãe E não ter conseguido gestar, né E aí agora ela quer fugir daqui pra ir pra lá Né, Tereza Vamos encarar essa situação Vamos fazer aí uma terapia Não dá certo, Tereza Não dá certo Vamos resolver isso Ficar fugindo assim Talvez não seja muito saudável Se bem que eu não ia ligar de fugir pra Paris Pois é Tá errada Não tá Tá certo também, não tá Certo não tá Mas também não tá Depois aí planejando isso juntos Mas depois que o Nelson vê a filha na praia Ele muda de ideia e volta atrás Nessa resolução deles irem pra Paris E aí ele vai até ela e fala Olha, não vou Eu tenho uma filha aqui Vamos ficar juntos Vamos aqui, né Vamos criar uma, construir Participar da vida dela É, eu quero ser presente na vida dela Eu não quero deixá-la aqui E aí ela não aceita Ela diz que ela vai E eles ficam ali nesse impasse Porque ele toma a decisão De que ele realmente não vai Uhum E até então que eu tudo indico Ela vai ir, né É, até então ela tá decidida Já que ele não vai Acho que ela vai sozinha Ela fala que ela vai ser um bom lugar Pra escrever um livro E ela tá decidida ir pra lá Aí a gente tem, enfim A grande festa ali Uma coisa mais linda E a gente tem uma cena bem legal também Da Tereza com a Adélia Que é A Adélia até vai e tenta falar Olha, Tereza, eu queria ter te contado Né, ou não E ela abraça, né E fala Não, tá tudo bem E sorriso E ela Tem ali uma Uma relação ok com a Adélia, né Mostrando que ela não é um problema E que tá tudo bem Ela aceitando ali a situação E abraçando a Adélia, né E aí tem, né A festa, né Lá no final do ano Todo mundo lá Comemora 1960 Toma seu espumante E ela se fala Ah, vamos pra pra praia pular as ondinhas Vamos às quatro E a Malu fala Vamos todo mundo agora A ideia da Malu A Malu só pensa A menina A menina A Malu, ela é a causa de tudo Mas eu fico pensando Se elas não estivessem na praia Ele ia fazer isso É igual Talvez não a Malu junto Sim É porque eu não sei Será que ele foi pro hotel Pro barante E não encontrou Alguém disse que tava na praia Porque, né Como é que ele encontrou ela na praia Assim, ela tava aqui passando Ou ele tava stalkeando lá Tipo, foi por coisa mais linda Ficou de olho nela É Esperando uma oportunidade E daí foi atrás É, pode ser também Porque ele já tava com o cara Menina que tava pensando Sim Até porque a mãe dele Ou até um detetive Ainda botou ali atrás A mãe dele botou ali Aquele momento no réveillon Detetive, a menina tá lá O detetive tá bebendo uma no réveillon Tava espreitando Eu acho que ele foi Ele já tava bebê Se encorajou Pegou seu revólver Ele foi atrás Ficou lá Então, enquanto elas tão lá Pulando as ondinhas A Malu conta que vai A Lígia conta que vai pra Nova York Elas tão ali todas Comemorando, né Depois de tantas coisas Que elas passaram Cada uma ali Tendo o seu momento de recomeço Que esse O réveillon já sempre tem significado A gente começa o novo ano E tal E daí Fazer o que eu não fiz no ano anterior É E faz as metas E elas tão ali Celebrando as coisas boas Que aconteceram pra elas E inclusive falando, né Que daí a Malu fala Cara, esse pá O que o Pedro fez comigo Foi uma das melhores coisas Que podia ter acontecido, né Né Nesse sentido Assim, acho que ela Também ali já tá pensando Poxa, agora ela tá indo Viver o sonho dela Poder cantar Poder fazer tudo que ela queria Então, tudo de difícil O que aconteceu pra elas Também colocou elas nesse lugar Sim Agora almejando tantas coisas A Bélia agora é sócia, né É A Tereza que também Tipo, tava abrindo mão ali Numa posição de De chefia Chefia Na carreira dela Pra voltar pra Paris Acho que era a única que Mas a Tereza já tava numa posição Que tipo Ela já começou em cima, né Sim Então ela não tinha mais muito pra onde Mas estão todas ali amigas Indo pular as sete ondinhas E aí a gente tem a cena icônica, né Do final Que é o embuste vindo Pra fechar ali o ciclo da violência doméstica Sim Até tipo, ela começa a falar, né Ai Tipo, foi pra isso que você me largou Essas coisas assim E ela atira na Pobre da Leija E Na Malu também Porque foi a causadora de tudo É E aí A gente entende ali a referência do início, né Do sangue Do vestido, da roupa branca Da vestimenta No mar, assim É E do ritual, né Porque o Réveillon também é o momento Que as pessoas vão E fazem os seus rituais de fede Pra ir manjar Enfim, pra tudo Cada um com as suas Crenças Com as suas crenças E aí a gente entende essa referência Do começo Que elas ali Não se sabe como a Malu caiu no mar Porque aquela cena Não é tão longe do mal Vem uma onda naquela hora Nem ela Nem ia sentir tsunami Só se eu ia sentir tsunami Pra levar ela Foi meio esquisito ali A Malu se molhar daquele jeito Porque ela tava mais pra trás Mas não tava tão atrás Não tava suficiente Pra cair na É E aí cai na água, enfim Da Tereza que tira ela da água E a gente tem esse final de temporada Com Sem Ai Sem Porque ali Quer dizer, a Malu Dá pra ver que ela acorda ali, né No corpo da Tereza Ela ainda não tá Tá Aparentemente consciente ainda, né Sim E ela tomou um tiro para a Lígia Não vem Aham Agora a Lígia tomou um tiro no peito No peito Aí a Lígia tá desacordada A gente não sabe Agora, né A gente só vai saber na segunda temporada O que aconteceu Quem morreu Quem não morreu Mas eu vou ficar muito puta se a Lígia morrer Nossa, eu também Mas É um episódio que é um pouco mais curto do que os outros Ele tem Trinta longos Trinta longos Trinta e três, eu acho E os outros são mais longos Então ele realmente vai Não fica enrolando muito Vai direto ao ponto, né Só que termina nesse ápice Da gente querer saber, cara O que vai acontecer agora Mas Ao mesmo tempo eu fico pensando Cara, eu nem queria saber, sabe Só merda O que aconteceu e não vai dar nada certo Porque Tem tudo pra dar muito mais merda Na segunda temporada Sim Primeiro, que tem aquele cara sinistro que oferece Que fornece bebidas pra elas lá no Coisa Mais Linda Que aquilo ali em algum momento acho que vai dar medo Vai dar ruim, sim O embuste e o ex-marido voltando Pedro A Lígia tomando tiro A Malu tomando tiro A Malu tomando tiro Chico vai embora A... A Tereza vai pra Paris Aí tem aquele triângulo lá Adélia, Nelson e Capitão É E Conceição no meio Tudo pra dar merda ali também Também Minha expectativa pra segunda temporada Que já no primeiro capítulo Ele já mate ali pelo menos O negócio da... Da Malu e da Lígia Pra gente saber, né Uhum Quem foi e quem não foi Quem foi e quem não foi Já pensou se morrer as duas? Não vai morrer Não? Não, morre uma ou morre nenhuma Acho que as duas vão lá morrer Ah, menina, eu queria ver uma Adélia segurando uma temporada A Adélia Tereza podia ser Sim Fica a dica, né Adélia Tereza Vou pôr uma ideia Mas é uma temporada toda bem construída, né Narrativa bem... É... Que na minha opinião não se estendeu demais Eu acho que foi o necessário pra contar essa história Até... Eu quero ver sim uma segunda temporada Mas acho que se não tivesse também seria uma... Aham Taria ok Sim, não consigo pensar assim pra que caminhos Porque eu acho que o... Nessa primeira temporada a gente tem muito da posição da mulher e... Né, de mulheres ali se... Tomando as rédeas do seu próprio destino Mas também sofrendo as consequências de... De uma sociedade, né De fazerem isso em um momento em que a sociedade Não tava preparada pra isso ainda Mas querendo ou não São lá essas mulheres que vão começando a fazer isso Que abrem caminho, né Pra que as outras... Que as próximas Uma Tereza, né Ocupando uma posição Descem uma revista E tendo coragem de publicar coisas E de falar de coisas Uma Malu assumindo E uma Adélia também, né Adélia assumindo a sociedade ali De um negócio E tocando negócios sozinhas E assumindo a independência financeira Uma Lígia se... Se... Se livrando É livramento O Augusto é livramento É de um casamento Que querendo ou não Uma vida que ela realmente não teria escolhido pra ela Porque ela gostava assim da ideia de família Mas ela queria viver o sonho dela Então são mulheres assumindo as rédeas do seu destino E que eu acho que isso ficou bem construído E nessa primeira temporada, né Agora numa segunda temporada Não sei se eles ainda abordariam isso Qual vai ser o enredo, né Ou se teria de repente outros temas aí Para serem abordados, né A gente fica na expectativa aí Para ver como que... Com certeza Com certeza O negócio do ex-marido vai estar ali no... Sim Mas eu não sei como vai ser construído Até porque Eles meio que já deixaram claro que o Chico vai sair Então não teria... Seria só ali... Pra mim Roberto fica Ah Eu não sei que momento isso aconteceu Mas eu comecei a ficar Tem um crush no lar A minha menina de torcer pra ele ficar com ela Aham É porque eu acho que eu vejo ele Ele realmente apoiando ela, sabe Aham Ele... E daí assim... Ele sabia que ela estava com o Chico E ainda assim apoiou E ele apoiou, sabe Poxa, eu achei ele um cara bacana Tá, no começo eu vim fazer umas coisas Minha babaca lá Mas agora eu... Enfim, estou nesse momento Vamos ver Estou nessa... Estou nesse... Nesse conflito de sentimentos Estou Mas eu prefiro ele que o Chico Ah, com certeza Vem de ruim e o pior é ele Tá Acho que é isso, né Então gente, é isso A gente aqui finalizou Nossa resenha de Quanto é uma coisa mais linda Fique atento aí pros próximos Resenhas de série Acompanhe a gente Acompanhe a coisa mais linda E aí vem contar aqui pra gente, né Se você ficar sabendo Que vai ser uma temporada Tá em breve, dizem Em breve É, em breve tá No Netflix, inclusive Não, porque eu tô voltando pra TV Ah, é isso gente Tchau, tchau Tchau